Mas a verdade, meu amor, Mora num poço e é Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço O infeliz autor da guilhotina de Paris Mas a verdade, meu amor, Mora num poço e é Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço O infeliz autor da guilhotina de Paris Vai coração que não vibra Com seu juro exorbitante Transformar mais uma libra Hoje em dia é dólar em dívida flutuante Mas o amor vem por princípio, a ordem por base E o progresso é que deve vir por fim Desprezaste esta lei de Augusto Conte E foste ser feliz longe de mim Mas o amor vem por princípio, a ordem por base E o progresso é que deve vir por fim Desprezaste esta lei de Augusto Conte E foste ser feliz longe de mim Vai orgulhosa querida Mas aprende esta lição No câmbio incerto da vida No câmbio incerto da vida A libra sempre é o coração Mas a intriga nasce de um café pequeno E a gente toma raça pra ver quem vai pagar Foi pra não sentir mais o seu veneno Foi pra não sentir mais o seu veneno Que eu já resolvi envenenar Mas a intriga nasce de um café pequeno E a gente toma só pra ver quem vai pagar Foi pra não sentir mais o seu veneno Que eu já resolvi envenenar Amém Que eu já resolvi envenenar